A única saída é viver o agora. Lívia não se conforma com a separação, mas Estela pensa diferente. Você vai ver como você vai descobrir que perdeu o Cléber. E a melhor maneira de esquecer o ex-marido é encontrando um novo amor. Eu sou jornalista, conheço muita gente, posso tentar te ajudar? Amanhã, depois de Pantanal, filhas de Eva. Amém.